Servidores da saúde de Goiânia voltam ao trabalho depois de receberem salários atrasados. Nos cais da cidade, o atendimento foi normalizado, mas tem gente que ainda reclama da demora. Recepção iluminada e tranquila. Pouca gente nos corredores do cais do bairro Goiá e elogiando o atendimento. Em questão de 20 minutos eu já fui atendido, já, e bem atendido. Realidade bem diferente da mostrada por nossa equipe na última sexta-feira. O local parecia que estava abandonado. A mudança foi provocada porque os salários dos servidores da saúde foram pagos nesta segunda-feira, depois de 10 dias de atraso. Passamos também pelo cais de Campinas. Tudo corria bem. O atendimento está ótimo. Está bom, está ruim não. Aqui no cais da Vila Nova, o atendimento também foi normalizado. Três médicos estão trabalhando. Mesmo assim, como vocês podem perceber, muitas pessoas ainda aguardam atendimento. É o drama de quem procura o serviço público de saúde em Goiânia. Nós estamos aqui já há uma hora e meia, mais ou menos, e os médicos, a única informação que eles não deram é que tem dois pacientes que estão entubados e que não tem como atender no momento, né? Que temos que aguardar.